Oi gente, olha esse cabelo de louca! Já tá a noite aqui, hoje é quarta-feira São acho que sete horas da noite e meu cabelo tá assim Porque hoje eu dei faxina na casa da minha avó E... nossa, um carro socorro Eu dei faxina na casa da minha avó, aqui fica mais claro E fotografei também, né, uma menina que eu tô fazendo acompanhamento E eu quero mostrar pra vocês a bagunça que tá aqui Ó, isso aqui, gente, é por conta das feiras Eu cheguei, porque eu não estava em casa, passei uma semana fora de casa E joguei tudo pra cá E pra cá também Então tá super bagunçado, agora a roupa tá bagunçada Eu quero arrumar isso, só que eu tô com fome Então eu vou comer primeiro e depois eu vou arrumar e vou gravar pra vocês Minha mãe fez fricacê de frango hoje, tá muito gostoso Eu vou só esquentar porque ela fez na hora do almoço Eu tava até pensando em fazer algumas coisas, mas não vai ser necessário Deixa eu apagar essa luz aqui, que eu nem sei pra que que tá acesa, né Eu coloquei esses papéis aqui, porque eu não sei porquê Mas essa luz de noite, ela fica meio que acesa, sabe? Meio clara, eu não sei porquê Aí eu coloquei aqueles papéis ali, porque quando eu durmo meio que me atrapalha A claridade E era um vídeo aqui de recebidos E o canal tá com muitos vídeos novos Muitos vídeos novos, eu aproveitei bem as férias pra gravar Como vocês podem ver, né Tem muito vídeo novo, ó Uma semana atrás E de uma semana, ó Já postei vários vídeos Então corre pro canal aí e assiste todo Ficar lá por uns 20 minutinhos Eu já apanhei todas as minhas roupas que estavam no varal Que ontem eu lavei e já tá tudo seca Essa aqui eu quero mostrar pra vocês, olha Minha mãe viajou, ela foi pra Caldas Novas E ela trouxe essa blusinha de gatinho pra mim Que já tá um pouco amassada porque tava jogada Mas eu achei muito fofinha, olha Muito fofinha O que eu vou fazer agora? Vou dobrar todas essas roupas que estão limpas Vou tentar dar uma organizada no vada-roupa Enquanto fica essa esquenta pra mim comer E depois continuar a faxina Um pause, né, pra comer Olha pra vocês verem que prato bonito Cheio de salada Arroz Fricassé Aí eu coloquei ketchup Que eu amo Fricassé com ketchup Aí aqui tem alface Tem salsinha picadinha E tem tomate O tomate ele tá sem casca Porque a minha mãe não pode comer casca Então ela sempre descasca E como só tinha um pouquinho Eu falei, ah, não vou picar outro, né Vou aproveitar que tem um pouquinho Vou comer Então, esse é o meu jantar de hoje Pra dar forças pra continuar a faxina, gente E tem uma coquinha aqui Porque ficar seco com coca É igual de rachada Daqui tá precisando de baldes novos Eu tirei tudo aqui, ó Tudo da... Tudo não, né? Tem um negócio Tudo da penteadeira Como vocês podem ver, ó Ficaram somente sapatos no chão Aqui eu também tirei algumas coisas Ali eu tenho que guardar Porque fica no guarda-roupa Coloquei o MAC aqui Aí as coisas da penteadeira Eu coloquei todas aqui Esses panos que eu uso pra limpar coisa de maquiagem Eu vou colocar pra lavar Porque eles estão muito sujos E eu tô querendo lavar os pincéis agora também Porque esse final de semana eu devo sair E eu preciso levar eles E espero que eles estejam limpos É... Esses organizadores que eu gosto de colocar bijuteria, gente Tá muito bagunçado esse aqui, ó Tá muito bagunçado Como vocês podem ver Então eu tô querendo dar uma organizadinha agora Aí eu peguei esse aqui também Porque eu costumo colocar coisas que eu uso no dia a dia aqui Porque eu preciso todos os dias Minha unha tá feia também Precisa fazer tudo, gente E é isso Eu vou limpar E eu queria mostrar pra vocês Eu uso um cheirinho Acho que eu já cheguei a mostrar pra vocês É... Rosa Eu esqueci de qual marca que é Mas como acabou Eu ia comprar hoje Mas eu não fui à rua Porque não deu tempo Eu vou usar um pouquinho desse pinho aqui Porque eu gosto de um cheirinho, sabe? É... Eu não sei se ele é indicado pra passar imóveis Alguma coisa assim Mas eu gosto de cheiro Então eu acho que pra um quarto ficar limpinho Ele tem que ter um cheirinho e tal Então eu vou usar esse azul aqui Que é o que tá tendo pra hoje Então eu vou pôr só um pouquinho Só pra dar um cheirinho Aí aqui tem o meu paninho rosa Com um pouquinho de água E vou limpar aqui Aí eu vou organizar E vou filmar pra vocês organizando Agora o que eu vou fazer? Vou jogar essa... Um monte de coisa aqui, ó Pra fora E vou separar Aí eu vejo Tem muita tarraxinha também Eu vejo Se tem algo que não tem par, né? Porque a gente fica guardando essas coisas E o que não tem par Eu não uso Então É... Ocupa lugar, né? Não ficou tão organizado Eu vou ver se eu compro mais um organizador desse grande Que aí eu acho que vai ficar mais organizado E mais fácil de achar as coisas, né? Aqui eu coloquei relógios Eu deixei esse aqui separado Porque ele tá quebrado Aí eu preciso mandar arrumar Então aqui tem relógios Nessa fileira Aqui eu comecei Aqui eu coloquei broches e pingentes E daqui pra cá pulseiras É... Aqui tem brincos Essa fileira Aí aqui tem cordão Aqui tem cordão Aqui tem mais brincos Porque são maiores E esse quadradinho que é maior Então coube aqui Aqui também tem pulseiras Aqui tem colares Aqui tem coisinhas de cabelo Que eu tiro foto de crianças Então na Páscoa É... Eu encomendei, olha Pra colocar E eu já guardo aqui, né? Porque sempre que precisar Eu sei onde tá Tem alguns lacinhos aqui também de cabelo Tem esse sachê Que deixa cheirosinho E aqui tem coisas de cabelo, né? É... Umas coisas bem legais E tem essa pulseirinha de mão aqui Também que ficou por aqui Então Aqui tem isso Vamos fechar E eu vou colocar ali, ó Na minha penteadeira E agora eu vou mostrar pra vocês aqui Eu ia colocar coisas que eu uso durante o dia a dia Mas eu resolvi colocar coisas miudinhas Por exemplo, anéis Olha, eu tenho bem poucos anéis E como vocês podem ver eu amo dourado Então Esse aqui eu até pintei em um vídeo Há muitos, muitos anos atrás É... O único prato que eu tenho é esse E esse aqui, ó Ai, vem aqui Esse aqui que já tá até velho, né? O resto é tudo dourado, ó Mas eu só tenho isso aqui de anel, gente Porque eu não sou de usar anel É muito raro Grampos Aqui tem brinquinhos pequenos, tá vendo? Essas bolinhas aqui que eu adoro Eu tinha pretinha A pretinha era a que eu mais usava E eu perdi E ó, deixa eu uma blusa quentinha aqui Uma calça quentinha Coloquei meia porque tá fazendo muito frio E eu tô vendo novela Meu cabelo tá assim Mas eu vou arrumar ele amanhã só Fica com esse fiozinho Fica com esse fiozinho aqui Tô no quarto da minha mãe Vendo novela E é isso, amanhã eu continuo Já nem filmei meu café pra vocês Porque eu saí bem atrasada de casa Que eu vou pegar o ônibus agora Tô indo pra casa de uma amiga minha Porque... A gente vai... Vai tirar foto Vamos falar e tal E eu filmo pra vocês Deixa eu ver Eu cheguei aqui na casa de Jéssica Ela tá fazendo almoço Dá oi Oi Dá oi A Ana também tá aqui A gente vai comer Vamos tirar fotos E é isso Eu vou filmar o almoço Pra ver se ela pode participar Do Master Hora da sobremesa Vamos comer Experimentar uns vestidos Eu gostei deste Na verdade eu gostei de todos Esse aqui também é lindo Essas correntinhas são fashion E é isso Depois eu filmo Estamos fazendo a limpeza de pele E a gente tá usando Esses produtinhos aqui Da Mary Kay E... Eu tava precisando Eu fui depilar meu bigode Mas daqui a pouco eu falo pra vocês Como ficou E ficou vermelho Aqui e aqui, ó Pra tirar o bigode Sabe? Ficou vermelho E tá ardendo um pouquinho Arrasa Ó, agora dá pra ver melhor Que tá vermelhinho aqui É por causa do Depthole Eu já tenho alergia a ele E eu fiz a bubiça de passar Novamente Eu amei esse batom Esse batom é da Jéssica Minha amiga Que eu fui na casa dela hoje O que que eu vou fazer agora, gente? Amanhã eu vou sair cedo Então eu preciso Lavar esse cabelo Hidratar esse cabelo Escovar esse cabelo Pôr na toca Preciso fazer minhas unhas A pele Eu fiz uma limpeza lá Então não preciso Mexer com a pele Claro que eu vou tirar maquiagem E tudo mais Mas é isso E, gente, ó O que eu vou tirar maquiagem 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 Obrigado.